O rapaz matou o cantinho do desgraçado, hein? Ai, que massa! Saiu sem sangue, tirando, sai... É doido aí, ó! Mas tava depressando aí no meio, tá não? Tá! Mas grande, hein! A boca dele tá de graça aqui, ó! É a boca dele que tá aí? E aí, o rabo deu pra lá! Ah, pegou na perna o cachorro! Cuidado na perna o cachorro! Ele tá segurando na perna o cachorro! Ela tá acertando! Por que a goia era dele aqui? É doido, hein! Tá acertado! Ele tava pegando o que e pegou dentro da água? Eu lembro que ela... Ele veio de lá aqui? De lá aqui, pegou ele! Rapaz, ele matou o cachorro do mosquito, hein! Rapaz! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?